O início de cada novo dia, onde quer que a gente esteja no mundo, é uma oportunidade para cada um de nós. Demostrar que ser um espírito de serviço é muito mais que um reconhecimento e um orgulho. É encarar com paixão os desafios que enfrentamos todos os dias. É impulsionar a energia criativa de nossas equipes. É escutar ativamente, sem fazer diferenças. É confiar nos méritos de cada um de nós. E cumprir com o que prometemos. Sermos justos. É resolver com rapidez e transparência. E hacerlo de la maneira mais simples possível. É fomentar um ambiente de confiança. E um diálogo diverso e inclusivo. Ser empáticos. Preocupar-se em cuidar uns dos outros. Dos nossos colegas de trabalho. Dos nossos clientes. O que somos é com eles. E para eles. E, sobretudo, é uma responsabilidade. A responsabilidade de inspirar ao resto. E estar à altura dos sonhos que levamos ao seu destino. Porque ser um espírito de serviço é ser mais latão. Sempre. A responsabilidade de inspirar ao resto dos sonhos que levamos na época. E estar à terra do outro. E estar à terra do outro. Legenda Adriana Zanotto